Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje será um cartoon, o cartoon da Grape Seed English for Children. É um dos cartoons que tem no programa deles, é muito bom conferir. Nessa primeira parte, eu vou deixar aqui a legenda em inglês para que você possa acompanhar e estudar. Mas na segunda parte, que será um outro vídeo, eu vou pausar o cartoon e vou explicar cada frase do cartoon e como você pode aplicar cada frase ao seu dia a dia. Não se esqueçam de checar no link aqui abaixo o site da Grape Seed, o meu site, não se esqueça de inscrever-se aqui no canal, dar um like, compartilhar. Dessa forma, eu e você podemos crescer juntos. Então, bons estudos para você! Johnny! Johnny Bear's friends said, Wait, Johnny, where are you going? We want to play jump rope. I'm going to work with my father, said Johnny. Bye-bye! Bye-bye! His friends yelled as they waved goodbye to Johnny. We must wash off the mud. These vegetables grow in the ground, so they are dirty. Many fruits hang from trees, so they are clean. Johnny was nice to everybody. Welcome, Mrs. Kangaroo. May I help you? I would like three cucumbers, two lemons, and one beet, please. Do you want them in a bag? No, I will just put them in my pocket. Johnny smiled at Mrs. Ostrich. Hello, may I help you? I'll take one of your nice round pumpkins. This one? No, that other one. I think it will make a funny jack-o-lantern. Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Mrs. Elephant wanted some grapes. Ah! 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 Mrs. Giraffe wants some beans. Where are they, Father? Mmm. They are behind us. They are behind the onions. Oh! There they are! Said Johnny. I found them! Whoa! Whoa! Ow! 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 Oh! Oh! Ah! Oh! If a melon is hard, it is good to eat, said Mrs. Gorilla. Se é muito suave, não é bom. Essa melona é ruim. Eu preciso algo para o seu avião. Você pode cortar esses kiwis e tomates para mim? disse a senhora Monkê. A senhora Lion quer uma grande melona. Pai, por favor, me ajuda. Eu posso puxar essa melona, mas eu não posso pegar. Ah! 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 A gente se vê no próximo vídeo. Ah! Ah!